DJ Dano Depois que eu conheci o mão dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu percebi Namorar pra quê? De amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? De amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? De amarrar pra quê? Prefiro tá chuveiro que eu sei que ela só querer Tu bebeu do meu whisky e a mãozou do Red Bull Deixei pilotar meu carro nas praias da zona sul Mas dentro da minha suíte não quer ficar reclamando Senta, 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 senta que eu tô mandando Senta, 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 senta que eu tô mandando Senta, 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 senta que eu tô mandando Atenção que eu já vi aqui, agora vai, 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 toma Vai, toma, esse aí é o Quim Quaresma, o moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável Vai, toma, 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 tá gostosa, toma, toma, toma E a gente subiu a Rainha Barrocha, Quim Quaresma, ele tá indo até Pois é, né Eu não quero, tá indo até, quero ver seu canal Depois que eu conheci o mão dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu te percebi Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Tu bebeu do meu whisky e abusou do Red Bull Deixei pilotar meu carro nas praias da Zona Sul Mas dentro da minha suíte, não quer ficar reclamando Senta, 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 senta que eu tô mandando Senta, 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 senta que eu tô mandando Senta, 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 senta que eu tô mandando Atenção que eu já vi aqui Agora vai, 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 vai e toma Vai e toma, tá gostosa, vai e toma Vai e toma, tá gostosa, vai e toma Vai e toma, tá gostosa, vai e toma É o DJ Nano, mais afiado que faca de açougueiro